Olá, meu nome é Sindiane, sou professora da Rede Municipal de Peró e vou estar trabalhando com vocês a disciplina de matemática. Vamos lá? Bom, aqui a gente vai trabalhar as aulas 3 e 4, equivalências de frações. O objetivo dessa aula é obter frações equivalentes a uma fração dada, transformar um número misto em fração e vice-versa, transformar entre as diferentes ordens um número na representação decimal para um número racional, décimos em centésimos, unidades em milésimos e outras. Bom, então nós vamos começar trabalhando a primeira situação, problema dessa aula, que fala o seguinte, analise e responda. O avô de Paula e Sofia pediu para que elas cortassem e guardassem na geladeira dois queijos iguais, para ele fazer uma receita para o jantar. Cada uma cortou um queijo de um modo diferente, observe. A Paula cortou o queijo em quatro partes iguais e guardou duas, ó. Quatro partes, quatro é o total que foi cortado, tá embaixo. E duas é a quantidade que ela colocou na geladeira. Sofia cortou em oito partes, ó. Então oito vai embaixo e guardou quatro partes falado, certo? Bom, as partes guardadas na geladeira pelas meninas representam a mesma quantidade de queijo? Então vamos fazer a primeira representação dela em formato de desenho. Tenho lá o primeiro queijo, tenho o segundo queijo. Vou dividir o primeiro queijo em quatro partes, ó. E vou dividir o segundo em oito partes. Do primeiro eu vou pegar aqui uma, duas e do segundo eu vou pegar uma, duas, três, quatro. Então se vocês observarem aqui, ó, vou trocar aqui a corzinha. Se vocês observarem, ó, esses dois pedacinhos aqui, ó, eles são iguais, certo? Aqui e aqui, ó. Esse daqui e esse daqui são iguais. Como que eu consigo, então, fazer essa verificação de uma maneira algébrica, né? Usando os números e não os desenhinhos. Bom, tem duas formas, gente. A primeira é através da simplificação de fração. Eu tenho quatro oitavos. Se eu simplificar essa fração, ó, dividindo por dois em cima e embaixo, sempre pelo mesmo número. Quatro dividido por dois dá dois, oito dividido por dois dá quatro. Eu gerei o dois quartos pela simplificação do quatro oitavos, então eles são frações equivalentes. E tem pela prova da proporção, né? Eu tenho lá quatro oitavos é igual a dois quartos, se quando eu fizer esse vezes esse e esse vezes esse forem iguais. Então vai ficar lá. Quatro vezes quatro é igual a oito vezes dois. Esse me dá dezesseis, esse me dá dezesseis. Então, realmente, eles são iguais, como as partes também representam a mesma quantidade, ok? Então, agora, vamos trabalhar o item B dessa questão. Vamos relembrar? Duas frações equivalentes são frações que têm o mesmo valor em relação à humanidade. Isso daqui é importante, gente, ó, em relação à mesma unidade. Lá eu desenhei o mesmo queijinho para os dois, certo? Do mesmo tamanho os queijinhos. As figuras abaixo, a parte pintada é a mesma, mas as duas frações, apenas duas frações são equivalentes. Então, aqui, ó, se você olhar o tamanho da parte, ela é igual. Só que o tamanho do inteiro não é. Então, aqui, se você olhar esse inteiro aqui, ó, ele é menor do que os outros dois inteiros. Então, apesar dessa fração representar meio, porque eu tenho duas partes e peguei uma, ela não é do mesmo inteiro que essa daqui, que seria o quê, ó, uma parte de três, certo? Então, dá até a impressão o quê? Que essa daqui, ó, se a gente for pensar numericamente, esta daqui é maior do que esta. E é porque as unidades são diferentes, ok? Aqui, ó, eu vou ter dividido em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove de quantas? E peguei quantas? Três. Então, quais são as frações equivalentes? São essas duas aqui, ó, um terço e três nonos. Por quê? Porque a parte pintada é igual e o inteiro também é igual. Por que a outra fração não é equivalente às duas? Porque o inteiro dela é diferente. Então, vamos lá. Porque o inteiro é diferente. Vamos para o próximo exercício. Pedro, Cláudio, Ana e Laura foram comprar presentes para seus pais. Quanto cada um gastou? Bom, das quatro frações, quais são equivalentes? Justifique sua resposta. Pedro gastou dois décimos de 30 reais. Cláudio gastou um sexto de 30 reais. Ana gastou três dozeavos de 30 reais. E Laura gastou três quinzeavos de 30 reais. Bom, o inteiro é igual para todos, ó. Todos é 30 reais. Então, eu vou ter que analisar a fração, porque o inteiro a gente já viu que está ok. Então, quais dessas frações vão ser equivalentes? Então, ó, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar as minhas frações, ó. Dois décimos. Vai ficar como? Divide por dois, vai ficar um. Divide por dois, vai ficar cinco. Não consigo dividir mais. Vou simplificar um sobre seis. Dá para simplificar? Não, porque só dá para dividir por um aqui. Então, essa daqui é um sexto mesmo. Três sobre doze. Dá para dividir por três em cima e por três embaixo. Três dividido por três dá um. Doze dividido por três dá quatro. E treze sobre quinze. Dá para dividir por três. Três dividido por três dá um. Quinze dividido por três dá cinco, ó. Esse deu um quinto e esse também. Então, as frações equivalentes são dois décimos. Que é igual a três quinze, ó. Ok? Para comemorar a chegada do verão, uma família se reúne na casa dos avós. Para uma grande feijoada. Na divisão de tarefas, Danilo ficou encarregado de comprar alguns ingredientes. Calcule quantos reais ele vai gastar para comprar tudo que está na lista. Bom, pessoal. Então, aqui vocês têm que prestar atenção. O jeito em que está escrito o meu número aqui, ó. Um, três quartos. O que isso significa? Um, três quartos. Significa que eu tenho um inteiro, ó. Isso daqui é o meu inteiro, tá? Eu tenho um inteiro e mais três quartos. Então, eu tenho um inteiro mais três quartos. Aqui eu tenho dois inteiros mais meio. Aqui eu tenho um inteiro mais meio. E aqui eu tenho dois inteiros mais três quartos. Bom, então, se é por quilo, gente, ou eu vou transformar isso daqui na forma decimal, a fração, e juntar com a minha parte inteira, e depois eu multiplico pelo preço do quilo, ou eu transformo isso daqui em uma fração só. Então, ó, para eu transformar o número misto em uma fração, vai ficar como? Bom, eu vou pegar esse vezes esse, então vai ficar quatro vezes um, quatro. Três vezes um, três. E aqui vai ficar o quatro embaixo. Então, vai ficar quatro mais três, sete sobre quatro, ok? Bom, nesse daqui, ó. Dois vezes dois, quatro. Um vezes um, um. E aqui vai ficar o dois. Então, isso daqui vai ficar cinco sobre dois. Aqui. Um vezes dois, dois. Um vezes um, um. Mantenho o dois embaixo, vai ficar três sobre dois. Aqui, vou pôr o um. Dois vezes quatro, oito. Três vezes um, três. Oito mais três, onze, dividido por dois. Então, aqui, gente, é só vocês observarem o quê? Que a gente vai fazer uma fraçãozinha aí. Aí, para eu achar o valor disso daqui, gente, é só eu fazer lá, ó. O pai, ó, o pai, custa vinte e cinco reais. E eu preciso de cinco sobre dois. Então, vai ficar cinco sobre dois de quem? De vinte e cinco. Então, aqui vai ficar vinte e cinco vezes cinco. Vai dar... Cento e vinte e cinco. E dividido por dois, aqui vai dar dois. Vou ter que fazer a divisão agora por dois. Então, vai ficar cento e vinte e cinco, dividido por dois. Dá por seis, resta zero. Abaixo cinco, dá por dois, que dá quatro. Sobra um. Põe uma vírgula, acrescento zero, dá por cinco. Então, esse valor vai ser sessenta e dois vírgula cinco, ok? Então, esse daí é o preço que ele vai pagar pelo pai. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, aqui ele gastou sessenta e dois e cinquenta. Agora, eu vou fazer o mesmo com a carne seca. Ó, a carne seca deu três sobre dois. Então, vamos apagar aqui para abrir um espaço, né, ó. Bom, vamos lá. Então, agora a gente vai fazer três sobre dois de vinte e dois. Aqui eu ponho um, vai ficar três vezes vinte e dois, sessenta e seis, dividido por dois. Que dá trinta e três. Então, aqui é o trinta e três. Costelinha, dezenove. Então, costelinha aqui é onze sobre dois. Então, aqui vai ficar por um, onze vezes dezenove. Vai ficar lá, ó. Nove e um, nove e um. Então, aqui deu duzentos e sessenta e nove. Dividido por dois. Vai ficar cento e trinta e quatro. Cento e trinta e nove e cinquenta. O feijão é sete quartos. Vezes oito. Então, vai ficar sete vezes oito. Sete vezes cinco dá quanto? Trinta e cinco. Sete vezes três, vinte e um. Trinta e cinco mais vinte e um vai dar? Cinquenta e seis. Dividido por quatro. Então, se eu simplificar aqui por dois e aqui por dois, vai ficar vinte e oito por quatro, que vai dar catorze por um. Certo? Então, aqui ficou catorze reais. Então, somando tudo que ele vai gastar, ó. Sessenta e dois e cinquenta mais. Aqui deu trinta e três. Cento e trinta e nove e cinquenta. E catorze reais. Vai dar zero, zero. Sete mais nove, dezesseis. Dezoito. Seis, nove. Dez, treze, quatorze. E aqui vai dar dois. Isso dá duzentos e quarenta e oito reais, ok? A atividade número quatro. A última atividade desse daí. A gente vai fazer lá. Usando retângulos como unidade, represente, sempre do mesmo tamanho, represente os números mistos abaixo. Então, vamos lá. Tenho meu retângulo aqui. Ó, eu tenho um inteiro e meio. Então, esse número um aqui, ó, vai ficar assim, ó. Um retângulo inteiro pintado. E depois, mais meio pintado. Dois inteiros e meio. Dois inteiros e pinto a metade do outro. Um inteiro e dois terços. Um, dois. E o um inteiro. Aqui, três inteiros. E pinto dois. Um, dois. Então, esse daqui vai dar três inteiros. E aí vai faltar o último pra gente fazer o... Ó, dividido por três. E aqui dá por dois. Três inteiros e dois terços, ok? Então, esses daí, pessoal, foram as atividades dessa aula. Lembrem que pra gente poder fazer a transformação de número misto, né? Que seria lá, ó. Um, um, mais meio. Eu coloco um embaixo e faço esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vai ficar um vezes dois, dois. Um vezes um, um. Dividido por dois, que é sempre esse número que tem aqui embaixo. Que vai ficar. Vai ficar três sobre dois, ok? E era isso, pessoal. Até a próxima. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.